Bem-vinda e parabéns, gostaria de saber se é a primeira sua exposição em galeria. Sim. Quer-te falar um bocadinho do processo? O processo das chegadas de trabalho, sim, não é um processo, já estava a trabalhar lá na animal, foi um espaço de um ano, foi um trabalho de estudante, por exemplo, eu recebi, eu não fiz um projeto com ele, e eu esperamos muito mais que chegamos a começar com o sucesso da escolha, e começou também com uma sensação de mais ou menos 5 mil filmagens, depois cortamos para 3 mil, e fizemos para a minha vida, chegamos finalmente a este final. Foi assim, muito trabalho e muitas decisões e... Muito viativos, geralmente, é. Como é que define o seu trabalho? Com vida. Uma coisa que me apercebi, até por alguns dos seus convidados que vêm cá hoje, é os seus amigos, é uma presença marcante no seu trabalho. Quer-nos falar um bocadinho do seu riso? Para fora, para a exposição, não sei, no trabalho é muito boa, é vida, o que é dito? O time final, e é preciso fazer agora, que talvez neste momento é bonito e não posso ser tão relevante, mas acho que aqui de um tempo vai marcar uma era, que é um grande objetivo de vocês, um bom trabalho. É, de alguma forma, tem alguma componente autobiográfica ou não tão latente? É, de alguma forma, tem alguma componente autobiográfica ou não tão latente? Olha, Carolina, a forma como a gente também entrevista os convidados, há uma pergunta que é comum a todos, e o outro estado ia fazer, que é, Porto é, na sua opinião? O que é que Porto é? De si. E a casa, então, no Chile? Porto é à frente. Muito bem. A maior das sortes, parabéns pelo trabalho e até breve. Obrigado.